Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada. Vamos lá, Clash Royale, manos! E é o seguinte, hoje é uma batalha muito louca. Cara, até agora eu não consegui entender por que que o cara fez isso, mano! Não! Eu não entendi o porquê o cara fez isso. Rapaziada, vocês vão entender o que eu tô falando. No final do vídeo vocês vão entender o que que eu tô falando e vocês vão ter certeza que pensam da mesma forma que eu. Não dá pra entender o que o cara fez. Eu tô aqui numa batalha, estamos em Clash Royale e o Alan aqui debaixo com a cor azul do Amigos BR, meu brother, e aí contra o Alex lá em cima de vermelho. O Alan me chamou e falou, cara, vem ver essa batalha porque eu não entendi nada do que o cara quis fazer, mano. Que porra que o cara quis fazer, mano. Eu não entendi, moleques! Então vejam aqui vocês e tentem me ajudar a entender que porra que o cara fez, mano. Eu não entendi, molecada. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Aí o corredor aqui do lado direito, o moleque lá de cima tentando bater aqui na torre de baixo. O cara, o Alan colocou o Bomb Tower se defendendo ali, ó. Não vai conseguir derrubar a torre, vocês vão ver. Do lado esquerdo ele já conseguiu derrubar a torre, então tá 1x0 pro Alan. O Alan se defende, então fica no lucro. Por pouco ali a torre não cai, então tá por um triz ali. Qualquer dano que tomar ali já era, moleque. E aí vamos ver agora. Agora aquele momento que os caras se estudam lá, ficam esperando o momento certo pra atacar, pra colocar a primeira carta na tela. E aí logo na sequência vai dar aquele 1 minuto final, né, os 60 segundos. E aí, moleque, aí é doideira, né, mano? E aí é a hora que você tem que atacar com tudo, né? O Alan coloca ali um bom combo ali, ó, de gigante e balão. Porém o cara colocou ali, ó, um mago pra destruir o balão e o guerreiro lá embaixo pra poder pegar o gigante. Então ele conseguiu se defender, não conseguiu o Alan derrubar a torre da direita. E aí no contra-ataque, a Bomb Tower ali tem que se defender, defender a torre principal do Alan. Conseguiu se defender. Tá acabando, rapaziada, 50 segundos pra acabar. O cara veio com o corredor, mas ele veio do outro lado. Eu não entendi nada. Já começou por aí, mano. Por que de acho que o cara veio com o corredor do lado da torre mais forte? Sendo que a torre da direita tava quase caindo, mano. E outra, se ele queria chamar atenção, ele fizesse isso. Mas já jogasse uma outra do outro lado também. Uma horda de servos ou uns goblins, cara. O que quisesse, moleque. Aí o Alan vai no contra-ataque, solta a bomba ali no cara pra poder tentar derrubar. Não conseguiu. O cara vem com Magos e Barbaro. Agora é a hora de derrubar a torre da direita. Não vai conseguir se defender. O Bomb Tower pegou. Pessoal, fica ligado. Fica ligado nessa parte do vídeo, mano. Essa foi a parte que eu falei pra você que eu não entendi nada. Olha os segundos finais. Prestem atenção na Fireball que o cara vai soltar. É só derrubar essa torre da direita. Olha isso. Ele solta a Fireball do lado esquerdo. E ele chora porque porcaria ele fez isso. Não me vejam como apagaiada. Se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta o que você achou dessa merda. É nóis. Fui. 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 Fui.